Para você que acompanha a página Lira Notícia, bom dia! Polícia Rodoviária Federal apreende 50 kg de craque em caixão funerário. A PRF apreendeu 50 kg de craque em caixão funerário. Polícia Rodoviária Federal apreendeu em uma rodovia. O caixão funerário estava lotado de droga, lotado de craque. A apreensão aconteceu durante fiscalização de rotina. O veículo funerário foi parado por volta das 23 horas e 30 minutos. 11h30 da noite. É possível ver o policial fazendo aí a retirada da droga. O motorista não tinha documentação do falecido, do suposto falecido. E por isso o caixão foi aberto. Que acomodava, assim, portanto, 50 tabletes de craque que totalizaram 50 kg da droga. Segundo a PRF, o motorista confessou que pegou a droga em São Paulo e pretendia entregar em Belo Horizonte. E que receberia 10 mil reais pelo transporte. Fato registrado no estado de São Paulo e a droga seria levada para Minas. Tem um caixão com 50 tabletes que totalizaram 50 kg de craque. Muita droga. A PRF parou o veículo, pediu a documentação do falecido. Não tinha documentação, foi aberto o caixão e não tinha falecido dentro do caixão. Tinha muita, era droga. Muita droga. Você pode apoiar a página Lira Notícia enviando estrela. Mas é essa estrela amarela que tem aí perto da opção curtir, tem a opção enviar estrela. Você envia estrela e apoia a página Lira Notícia. Nosso apoio cultural Drogaria Águia no Centro de Varjota é com atendimento farmacêutico, acompanhamento de diabetes, hipertensão e colesterol, consulta farmacêutica, aplicação de injetáveis, autocuidado, emagrecimento, drogaria, águia. Sua farmácia com atendimento completo em Varjota. Telefone WhatsApp 999463100. Lojas Hiper, Eletro e Lá. Em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, a melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil, Sextão do Lá, o Leopoldo, em Heriutaba, próximo ao Galpão dos Ferrantes. A qualquer momento, novas informações na página Lira Notícia.